Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Tutorials Channel. Eu estou trazendo uma videoaula bem legal para vocês, de um programinha muito legal, que dá para você saber alguns dados do seu computador. Vou já explicar o que são esses dados. Lembrando que hoje são 8 de maio e do dia 10 de maio vai ser o dia das mães e também vai ser o aniversário do canal de um ano no YouTube. Então vamos aqui ao que interessa. O programinha se chama TweakNow Disk Analyzer. Já está dizendo Disk Analyzer, ele analisa seu disco e ele vai te dizer qual a parte do teu computador que está pegando mais espaço, que tem mais coisa. E você pode ir apagando e tentando eliminar certas coisas desnecessárias. Por exemplo aqui o meu Windows C, ele diz colocar o seu. Eu vou clicar aqui em Scan Drive. Ele vai iniciar o Scan, depende do seu dia. Se tiver muita coisa ele vai demorar um pouquinho. Aí é só esperar. Mas vamos ao que interessa, que é como baixar esse programinha e instalar e utilizá-lo. Bom, esse programinha está disponível no site do Baixo aqui, o TweakNow HT Analyzer. Ele está disponível aqui no site do Baixo aqui. Eu vou estar deixando o link dele aí, você pode estar baixando. E também tem o site oficial do TweakNow que você pode baixar diretamente de lá. Vai ser quase que a mesma coisa que baixar por aqui pelo Baixo aqui. Tá? Mas aí fica o seu critério. É... Quando você abrir aqui o site da TweakNow HT Analyzer. Você vê aqui na fação de Download. E no Server One, você vai clicar aqui em Disk Analyzer 130. E ele vai iniciar o download aqui no seu navegador. Aí é só esperar. O programa é muito pequeno. Vou só dar uma pausa aqui que enquanto eu termino aqui o download. Bom, galera. Baixou aqui. Agora a gente vai abrir aqui o instalador. Apareceu aqui a tela do aviso de segurança e tal. Você vai clicar aqui em Executar. Ele vai abrir agora a tela inicial do instalador. Aí você vai fazer aquela instalação normal, né? Next, Next, Install. Da Next. Você acerta de argumento. Next. Aqui ele vai ser salvo no disco local C. Da um Next. Next, Next. Create Desktop Icon. Que é pra... Colocar aqui nessa desktop. Da um Next. E um Install. Vamos instalar uma instalação muito rápida. Terminou. É... Desmarca essa caixinha. E... Iniciar o Tick Now Descanalyzer. Você clica aqui e dá um Finish. Que ele já vai abrir aqui o programa pra você. E ele já vai te mostrar todos os drivers. Todos os espaços de memória que tem no teu PC. E o meu aqui, como só tem um Windows Disco Local C. E como eu mostrei anteriormente. Cliquei no Scan Drive. Ele vai carregar aqui. Eu vou dar uma pausa pra mostrar pra vocês depois. Bom, galera. Estou de volta. Mostrando aqui pra vocês a tela. De como que é. Você vai ver todo o seu PC. Bom, como ele... Como ele já tava dizendo lá. Ele vai mostrar aqui no Disco Local C. Né. Aqui ele vai dizer. O tanto de coisas que estão ocupando mais. Em primeiro lugar aqui. Ele vai... Ele vai determinar aqui na ordem de... De espaço. Tá. Ele tem aqui no Users. Ele tem... 289 Gigas e 290 Megabytes. Ocupando meu HD. Meu HD de 1 Tera. Né. Tem aqui no Users. Ele vai mostrar aqui no meu PC. E tem mais coisas nos downloads. Né. O que tem dentro dos downloads. O que tem mais coisas. São vídeos. Então. Você vai vendo tudinho aqui. No Program Files. É aqui no meu simulador de voo. Aqui tem mais coisas. Aqui no Users. Vamos abrir aqui a pasta Downloads e Vídeos. Não. Deixa eu abrir essa de... Deixa eu ver aqui. De Programas. Vou clicar aqui. Você clica no botão direito. Open Folder Location. Abre aqui os programas. Aqui. Eu tenho uns programas aqui. Você pode estar apagando. Qualquer um aqui. Você. Abre aqui. E vê se isso. Se está funcionando. Se tem. Se tem necessidade disso. Tá aqui no teu PC. Se não. Você apaga. Mas ele não vai dar uma atualização aqui. Entendeu. De uma vez. Apagou. Apagou daqui da... Da... Da pasta. Não. Clica aqui em Back. Clica novamente em Scan Drive. Ele vai carregar tudo novamente. E aí você vai fazer uma nova análise do teu disco. Beleza? Então é isso galera. Obrigado por assistir mais esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse programinha. Que é legal. Né. Ajuda bastante aí. Você tem mais conhecimento do teu PC. E mais uma vez. Agradeço. Essa vídeo aula. Se você. Gostou mesmo. Dá um like aí. Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo. Para que outras pessoas conheçam mais esse programinha. Comenta no vídeo. Se ficou alguma dúvida. Ou entre lá no blog. E manda uma pergunta por lá. Ou sugira uma vídeo aula também por lá. Ou pelos comentários. Então. Valeu. Fui.